No capítulo anterior, eu preciso saber o que aconteceu com aquela criança. O medo aprisionando todos que precisam acertar as contas com o passado. A Roselena se sentia culpada. Ela não gostava nem um pouco da Aurora, essa é a verdade. É também a presença dessa mocinha, a Luciana, porque ela lembra muito a Aurora. O que faria se essa menina aparecesse a filha do Cláudio com a Aurora Linhares? Amanhã, seis e meia da tarde, um refúgio para o amor. Amém.